Dá para pensar o trabalho do Bolsonaro e a sua campanha política e os anúncios da forma que ele vai governar, anúncios feitos por ele mesmo, com o Maquiavel, com o príncipe do Maquiavel? Eu penso que sim, e é por isso que o príncipe é um clássico, porque ele é um ensinamento do Maquiavel a respeito da política moderna, ele é um dos primeiros tratados sobre a política moderna. Ele é um recado para o príncipe, mas na verdade ele é um recado para toda a população, ele é um recado para a humanidade, no sentido de que traça as linhas principais do que é a política moderna. O príncipe, e aí você pode pensar, o governante, mesmo o governante democrático, você pode pensar no Estado, você pode pensar na cidade, o príncipe é a encarnação da figura do poder e não a figura de um homem, ele funciona em torno de um lema que muita gente, às vezes, as pessoas confundem com um lema que só cabe para uma figura, digamos assim, um governo personalista, mas não só, ele cabe para a figura do poder. A ideia de que o príncipe ou é amado ou é temido, cabe para a ideia do Estado, o Estado como um todo. Então pode ser até uma figura, às vezes pode ser até uma figura muito fraca que encarna o governo, uma pessoa de caráter muito fraco, uma personalidade fraca, sem carisma nenhum, mas o que está na jogada não é a pessoa, mas sim o deslocamento do poder. É como se o Maquiavel estivesse dizendo, o poder ou é temido ou é amado. É claro que nós aspiramos, dentro do projeto democrático, uma saída dessa situação. Esse recado não é um recado absoluto, ele é um recado relativo, ele tem a ver com o poder, como o poder está instituído. Ele não tem a ver com o poder, à medida que o poder possa se transformar num poder democrático, num sentido contemporâneo da palavra, ou seja, a hora que você tem o poder, digamos assim, como Foucault dizia, mais capilarizado. Essa concepção de poder do Maquiavel, ela põe a ideia de um poder concentrado e não capilarizado na sociedade, que é um projeto, digamos assim, uma conceituação do Foucault, o conceito de poder capilarizado pela sociedade. Mas dentro da perspectiva moderna, de um poder concentrado, de um Estado que detém o monopólio da força, como Weber dizia, o monopólio legítimo do uso da força, como Weber dizia, dentro desse projeto, cabe pensar, sim, algumas atitudes de governantes modernos. E no caso, cabe pensar o que o Bolsonaro vem falando, porque o Bolsonaro pronunciou uma frase bastante significativa, que eu já comentei no outro vídeo. ele corta, ele corta a frase do Maquiavel, não estou dizendo que ele leu Maquiavel, claro que não leu, mas ele corta a frase e fica com a ideia do medo, por quê? Porque ele diz que o ser humano funciona pelo medo, ou seja, se o ser humano funciona pelo medo, o governante só tem uma forma de governar, que é pelo medo. E foi o que ele disse, e foi o que ele disse que vai fazer. Muita gente me criticou dizendo, não, ele está falando em relação aos bandidos. Não, não, ele não está falando em relação aos bandidos, ele está falando em relação ao ser humano, e ele deixou bem claro isso, ou seja, ele vai tratar o ser humano como sendo potencial bandido. Essa ideia é muito comum na sociedade, você criar uma sociedade onde você tem medo do ser humano, ou seja, o ser humano é essencialmente mau, então você faz o contraponto ao Rousseau, onde o ser humano é essencialmente bom, você faz o ser humano essencialmente mau, então o ser humano tem que cometer crimes a qualquer momento, se você descuidar. Então você cria um estado policialesco em cima dele, porque ele é mau e ele vai cometer crimes a qualquer momento. É interessante que essa perspectiva é muito comum entre as pessoas. As pessoas se esquecem que entre os seres humanos estão elas próprias. O Bolsonaro se esquece que entre os seres humanos estão os filhos dele, ele, a mulher dele, a filhinha dele. Eu duvido que ele ache que a filhinha dele é má por natureza e precise do estado para tratá-la a ferro e fogo. Duvido que ele pense isso. Ou seja, os seres humanos, quando são potencialmente bandidos, são os filhos dos outros, são os outros, e não nós mesmos. Toda vez que a pessoa pronuncia isso, ela se esquece de enquadrar a família dela, a não ser que ela tenha uma visão tão pessimista a ponto dela também se enquadrar, a ponto dela dizer assim, não, todos os seres humanos, inclusive eu, se não tiver o poder de estado sobre mim, me metendo medo, eu viro criminoso. Só quando a pessoa chega a se incluir nisso é que a visão dela é de um completo pessimismo em relação aos humanos. Mas em geral não, em geral é um meio pessimismo, ou seja, todo mundo é bandido, ou seja, pode vir a cometer crimes, menos eu e minha família. É muito engraçado isso, o Bolsonaro acho que nunca pensou nisso. Bom, o Bolsonaro pensar também já é uma coisa difícil de imaginar, mas ele nunca pensou, ele nunca refletiu sobre o que ele está falando. Se ele refletisse, ele já iria ver que as coisas não funcionam assim. Mas por que nós temos muito essa ideia de que o ser humano é um potencial bandido se não tiver a, não a lei, mas o medo da lei? Porque nós estamos acostumados a um ensinamento sociológico, principalmente no ensino médio, muito fraco, quer dizer, a falta de filosofia, a falta de sociologia no ensino médio contribui muito para que a gente não aprenda princípios básicos da organização da nossa vida. Nós não somos o que somos só pela lei. Nós não funcionamos só pelo obedecimento à lei. Nós obedecemos uma série de outras coisas. E nós não obedecemos por medo, nós obedecemos por solidariedade. Em outras palavras, aos usos e costumes, à tradição, aos laços de solidariedade numa sociedade. Se não houvesse isso, nem a lei seria possível. Não haveria um contrato para a institucionalização da lei. Se não houvesse antes a solidariedade, se não houvesse antes o convívio, nós não estaríamos de acordo em promulgar uma lei. Então a lei aparece, de fato, para nos regrar, mas porque antes nós sentamos e chegamos a um acordo sobre a lei. É isso que nós precisamos notar. Antes da lei vem o costume, vem os usos, vem a tradição, vem o etos de um povo. A lei normalmente expressa ou tenta expressar o etos de um povo. E ela não, em princípio, ela não mete medo. Em princípio, é uma distorção conceitual você acreditar que ninguém mais acredita na lei que pediu para si próprio, então agora só obedece por medo. Mas há situações onde isso é verdade. Quando? Quando a lei não foi promulgada, quando a lei foi outorgada. Então quando você tem uma constituição, uma regra geral, da qual você não participou, então aí sim ela fica sem legitimidade. Ela se torna ilegítima. E aí para que ela vingue, para que ela continue organizando a sociedade, ela precisa ser instituída ou ter continuidade pelo medo. Então a frase do Bolsonaro, ela funciona se o Bolsonaro governasse na ditadura, se ele governasse num regime de exceção. Mas no Estado de Direito, não é pelo medo, é pelo consenso. Tá? É pelo consenso. Tanto é que nós tentamos, quando não estamos de acordo com uma lei, nós tentamos votar em deputados que vão procurar mudar essa lei, receber votação para tal, para que essa lei entre com um consenso suficiente para ela se sustentar. que é aquela ideia de que a lei pegou ou não pegou. Então, quando que uma lei não pega? Quando ela está tão fora dos usos e costumes, da tradição, do etos de um povo, que ela foi votada no Congresso, mas, infelizmente, ela não estava em consonância com a sociedade. Tá? Eu vou dar um... Tem vários exemplos, né? Nós demoramos muito tempo, gente, muito tempo para conseguir fazer a lei do divórcio. O senador Nelson Carneiro conseguiu fazer isso. E ainda sob uma situação de regime militar. O senador Nelson Carneiro conseguiu fazer a lei do divórcio, mas por que ele conseguiu? Por que ele conseguiu a aprovação no Congresso? Porque os usos e costumes já haviam mudado. A sociedade brasileira já não estava mais aceitando as regras do catolicismo para arregrar essa questão do casamento. Muita gente já era desquitado, mas o desquite não significava ter uma aprovação como é a do divórcio. Quando o desquite deixou de ser alguma coisa má, chamar mulher desquitada, nossa, era mal vista, né? Quando isso perdeu o sentido é porque o etos da população já estava se transformando. E aí, então, é possível você encontrar um deputado que represente essa nova tendência e transforma essa nova tendência numa transformação da lei. Aí a lei vem de modo legítimo, a ponto da igreja ficar contra o divórcio, ou seja, ficar na tradição que perdeu para a lei. É assim que as coisas funcionam num estado de direito. No nosso caso, num estado de direito que vinha se constituindo como estado de direito na transição da ditadura para a democracia, porque, como vocês sabem, a nossa transição não foi uma transição de quebra institucional. Ela foi feita, digamos assim, por dentro. Por dentro por quê? Porque nós elegemos o Tancredo pelo mecanismo do colégio eleitoral, ou seja, o mecanismo institucionalizado pela ditadura militar através da nova constituição que a ditadura colocou. Embora a ditadura tenha colocado uma constituição, e, sendo ditadura, ela própria não obedeceu essa constituição, porque durante todos os 20 anos do regime militar, de vez em quando o general-presidente enfiava alguma lei que quebrava a constituição para que o regime tivesse continuidade. E por isso se caracterizou como um estado de exceção, uma ditadura. Foi uma ditadura diferente das outras ditaduras da América Latina? Foi. O Congresso continuou funcionando, ainda que coarctado. E aí tem toda essa história. Mas, enfim, não estou aqui para recuperar a história, mas estou aqui simplesmente para lembrar que essa ideia do Maquiavel ela se aplicaria muito bem para quem vem com a mentalidade de que vai governar sob o estado de exceção. E, infelizmente, o Bolsonaro se educou, ele se criou, quando jovem, no estado de exceção, sob a mentalidade de uma direita tacanha e da doutrina da segurança nacional que ele aprendeu lá em Agulhas Negras. Essa doutrina da segurança nacional que ele aprendeu em Agulhas Negras ela se esfacelou, não tem mais sentido. Ela perdeu completamente a legitimidade e ela perdeu, inclusive, a capacidade teórica de se sustentar. Mas o Bolsonaro ficou com aquilo. É como se ele tivesse assistido a aula de educação moral e cívica no tempo da ditadura militar, tivesse se formado ali e nunca mais tivesse estudado nada. Que foi o que aconteceu com ele, exatamente. Ele passou a vida inteira no Congresso, aprendeu a fazer política, aprendeu a ser eleito, poderia ter pego o gosto pela democracia, e, de fato, ele pegou o gosto pela política, tanto é que ele está fazendo política, mas ele ainda não se transformou em alguém que tenha uma visão do Estado para governar o Estado de Direito. Ou seja, ele não ocupou um cargo executivo para pensar assim, peraí, calma, o espelho que eu tenho é o Médici, é o Gás, mas eles governaram sob ditadura. Eu não. Eu vou governar sob democracia. Então eu tenho que mudar a minha concepção de homem. Eu tenho que mudar a minha concepção de como é que as leis são feitas. Eu tenho que mudar a minha cosmovisão. Talvez ele mude. É muito difícil. Mas talvez o exercício do poder o ensine praticamente que as leis não são obedecidas por medo no Estado de Direito. E talvez ele perceba que ele vai estar no Estado de Direito, que ele vai ser governante no Estado de Direito, se ele ganhar do Haddad, como as pesquisas indicam que ele vai ganhar. Então a gente tem que entender que também o próprio Bolsonaro está em transformação. Tem gente que fala assim, o Bolsonaro em transformação? Professor Paulo Guilaldelli, acorda, né? Eu sei que tem gente que não acredita que o Bolsonaro possa estar em transformação. Mas ele está. Ele está porque você pode ver as declarações dele, como ele sofreu o impacto da campanha. Veja quanta coisa ele absorveu do Ciro. Bom, todo mundo absorveu tudo do Ciro. O único que tinha programa é ele e o Alckmin. Veja quanta coisa ele absorveu do próprio PT. Veja a necessidade de ele vir falar que ele vai manter a Bolsa Família e que ele vai dar décimo terceiro para a Bolsa Família. Veja a necessidade que ele tem de calar a boca do Paulo Guedes quando falou de aumentar imposto para pobre. Então, ou seja, ele está em transformação. Você pode falar, ah, tudo retórica. Calma. Calma lá. Muitas vezes você fala uma coisa de retórica e depois você tem que assumi-la. Então, a transformação é feita na prática. Então, ele está em transformação. Ele vai pegar um Estado de Direito. Ele vai conseguir transformar esse Estado de Direito num Estado de exceção? Talvez ele perceba que não precisa. Talvez ele perceba que não dá, mas também não precisa. E talvez ele perceba que ele não consiga governar no Estado de Direito, dado que ele tem uma vocação autoritária. Tudo isso é questão para o futuro. Questão para o futuro. Mas uma coisa é certa. No momento, há uma defasagem entre a maneira que ele está pensando em governar e entre a fórmula que o Estado está montado para ele governar. A maneira como ele pensa em governar é uma maneira pelo medo. A maneira que o Estado está montado para ele governar é uma maneira pelo consenso. Ele vai ter que adaptar essas duas coisas. Um dos dois lados vai ceder. E nós temos que torcer para termos força no sentido de convencê-lo a mudar a concepção de homem. Nós temos que convencê-lo de que a filhinha dele não é bandida. impotencial. Como nenhum brasileiro é impotencial. As pessoas só podem ser tomadas como bandidas depois que elas cometeram o crime e depois que elas foram julgadas e condenadas por leis justas dentro do Estado de Direito. Porque se forem condenadas também dentro do Estado de Exceção, não vale. Porque aí a validade de um tribunal não é legítima. Então tem todo esse trajeto para ele aprender. Para o Bolsonaro aprender. E talvez ele tem mais chance de aprender isso do que os bolsonaristas. É aí que está. Por quê? Porque ele vai estar na prática do governo e os bolsonaristas vão estar na prática da retórica de violência que ele tem divulgado nesses 30 anos. Então eu conheci muitos governantes que eram de direita e que no poder tiveram que se tiveram que se transformar. Tiveram que se transformar. Tiveram que aceitar certas circunstâncias e que perceberam que aceitando certas circunstâncias democráticas ia ser até melhor para eles continuarem na política. Então eu não tenho uma visão veja que a minha visão é uma visão de conjecturas. Eu estou pondo hipóteses para vocês pensarem junto comigo. Eu estou pondo hipóteses. Eu não estou... É claro! Eu não estou aqui fazendo essa preleção para bolsonarista fanático. Do mesmo jeito que se eu fizesse uma preleção sobre o PT como já há vídeos meus sobre isso e vários escritos nesses 30 anos contra o PT eu faço uma crítica para as pessoas que querem pensar. Eu nunca faço uma crítica para o fanático. O fanático não quer pensar. Aquele cara que fica lá Lula é meu Deus Lula é meu Deus Lula não é culpado de nada Lula é um inocente Lula já deveria ter ocupado a cadeira de Jesus Cristo há muito tempo. Eu não faço isso. Eu não faço uma crítica para esse cara. Do mesmo jeito que eu não faço uma crítica para o cara que vem dizer para mim que eu sou comunista que eu estou querendo impor o comunismo na América Latina. o Olavete esse tipo de cara eu não vou falar com ele você acha que eu vou falar com um cara ou um Olavete um Olavete é um cara que acredita num sujeito que não passou no terceiro ano primário que o Olavo Carvalho foi tão reprovado tão reprovado que não passou não é para esses dois extremos que eu falo extremos entre aspas porque eles não são extremos na política eles são extremos na burrice não é para essas pessoas que eu falo eu falo para você que é meu leitor que é inteligente e que está querendo encontrar parâmetros para uma para levantar hipóteses sobre como o Bolsonaro vai governar. Então a relação com a questão do medo usando o Maquiavel está aí e se você quiser ler o Maquiavel você vai se surpreender que é um livraço e tem muito mais coisa do que a gente comentou aqui em qualquer dia desses eu faço um vídeo sobre a virtu no Maquiavel vocês vão adorar tá? Obrigadão gente continue acompanhando aí